Hora do recado do telespectador DDD 3399111443 Eu espero a sua mensagem aqui, ó A gente gosta... Aí, que coisa linda Como não gostar do apresentador assim? Até os gatos me amam... Esse é um gato, Jarão? O que é aquilo lá, Manier? Coelho? Coelho sem orelha? É um cachorro? É um animal! É um cachorro? Deixa eu ver se tem o nome dele Ah, é o Tel! É o Tel, olha lá, o Tel Olha o Tel aí, ó Boa tarde, Nico É a Liliana de Sanflatone Aqui em casa, nem o Tel Perde o BG Você anota mil! Aí, tem que morder as costas Quem não gosta? Aí, manda essa foto pra mim Que eu vou postar Com esse texto aí O Tel me assistindo Oi, Nico, boa tarde Tudo bem? Tô joia? Eu me chamo Ivanete Sou de Nanuki Amamos o seu programa Eu tenho razão pra ser feliz, rapaz Olha aqui, ó Manda um abraço pro meu esposo Como é que é o nome dele, hein, Ivanete? Você não falou o nome do seu esposo Mas ele tá lá em Nanuki Que é o esposo da Ivanete Essa mulher disse que te ama, viu, ô chefe? Ela não falou o nome do senhor aqui, não Próxima! Boa tarde, Nico Tudo bem? Tô joia? Aqui é a Eloísa Siqueira Do Santa Rita Tamo junto, Eloísa! Viva o Santa Rita! Você tá sempre comigo aqui no BG Não me abandona não, hein? Próxima! Olá, Nico Boa tarde Sou novato aqui no seu programa Seja bem-vindo Oh! Tapete estendido pra você E eu já mandei os produtores do programa Já amei, né? Olha lá Olá, Nico Boa tarde Sou novato aqui E já amei os produtores do programa Já ama todo mundo É bater Aqui Balanjeiral não muda, não Chega lá Tira a pilha do controle Tô te falando O Saulo é só no Mgeco R$6,55 E o Siqueira Júnior é no outro canal Aqui é Nico Médio Feliz Manda um abraço pra minha irmã Isadora Ela tem dois anos Nico Foi um prazer te conhecer Prazer todo meu Prazer inenarrável Eu amo me comunicar com vocês Tamo Tamo junto Próxima! Oi, Nico, tudo bem? Tô joia Eu sou o Arthur Manda um beijo pra minha avó Jaqueline Gosto muito do seu programa Você anota mil Alô, vovó Jaqueline O Arthur mandando um beijo Falando em Arthur Um abraço para Arthur Braga Foi a última Daqui a pouco tem mais, né, Jarão? Manda sua mensagem 99-111-1443 Daqui a pouco tem mais mensagem Não é? Não é?